Aí vem uma ironia também com o que eu amo, os conservadores odiavam os roqueiros, porque os roqueiros representavam a liberdade, os roqueiros eram os liberais, e hoje em dia é o contrário, os liberais estão no poder e se tu faz alguma coisa que sai contra a ideologia deles, tu é chamado de conservador, então a gente vê que essa virada, essa circularidade, esse ciclo vai se repetindo durante a história e ele nunca se acaba. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Confesso que a primeira vez que eu escutei essa música eu achei que era do Rush, então aí o fã de Supertramp já vai me achar um idiota por confundir as duas bandas, né? Apesar do Supertramp no início da carreira ser mais progressivo e o Rush no início da carreira ter mais toques de hard rock, e aí talvez em algum ponto médio, né, o Supertramp abandonou o seu lado progressivo pra fazer músicas mais pop e o Rush abandonou o hard rock pra fazer músicas mais progressivas. Então nessa curva aí, talvez exista um ponto onde as duas bandas se uniram e ficaram com um som parecido e talvez Logical Song seja esse ponto de união que me fez confundir uma banda com a outra, ou talvez eu seja simplesmente uma pessoa que não conseguiu diferenciar um artista do outro. Se você também confundiu o Rush com o Supertramp, deixa aí embaixo nos comentários pra eu não me sentir sozinho nessa gafe aí, né? E o Supertramp tem uma honra aí de ser uma capa horrível, né? Mas é aquelas capas que é tão horrível que é boa, um clássico dos anos 70, assim, parece que eles faziam de propósito, assim, tem umas capas meio absurdas que tu olhava, assim, o que que eles pensaram quando fizeram isso, né? Esse não é um canal de análise de capas, mas quando eu vejo essa capa, assim, aquela coisa é bem anos 70 mesmo, né? Que é tão ruim que é bom, assim, então eu acho essa capa demais, na verdade. Eu falei mal, mas eu gosto bastante dessa capa, né? A moça ali servindo café do lado de fora do avião. Só os caras nos anos 70, né? Não é à toa que é a minha década favorita, mas só nessa época que eles podiam pensar umas ideias tão malucas como essa, né? Já começando a falar de inglês, vamos falar do nome da banda, né? Supertramp, né? O supervagabundo ou a supervagabunda. A palavra tramp, ela tem uma conotação, a conotação recente dela é a vagabunda no termo feminino, assim, né? Pra xingar, denigrir a imagem de uma mulher. Mas no início, o tramp, lembra daquele filme A Dama e o Vagabundo, né? Em inglês é Lady and the Tramp, que seria a ideia do vagabundo, quando originou essa palavra, ela tinha a ver com a pessoa ser um andarilho, ser um mendigo, ser uma pessoa que não tem uma casa fixa, não tem onde morar e vaga pelas ruas, né? Então isso aí faz jus com o cachorrinho ali, né? Que ele era um vagabundo, ele não tinha onde viver, ele era um cachorro das ruas e a Lady era a dama que morava na casa dos ricos ali, né? Então a Lady and the Tramp, a dama e o vagabundo, né? Tem muito mais a conotação dessa vagabundagem das ruas, né? Isso significa tramp, né? E o Supertramp seria um supervagabundo, né? Alguém que seja muito bom em ser vagabundo. E essa analogia serve perfeitamente para o músico, essa banda começou aí no início dos anos 70, onde a imagem, né? E a fama que um músico tinha, mesmo sendo famoso, ela era muito mal vista por uma grande parte da sociedade. Então ser músico, ter cabelo comprido, né? Quem diria, né? Hoje em dia ter cabelo comprido é uma coisa tão normal, mas em 1970 ter cabelo comprido era uma afronta para as leis e costumes da sociedade. E aí ser um músico, então uma pessoa que sai em turnê, ser um andarilho, ser uma pessoa que não tem onde morar, um endereço fixo, né? Então isso aí seria um vagabundo, né? No olhar da sociedade mais correta. E essa música também fala um pouquinho sobre isso, né? Talvez num olhar um pouco diferente, muito mais inteligente. E aí as pessoas também não sabiam julgar, né? Talvez eles se botando como supervagabundos também era um jeito de tirar um sarro de quem taxava os músicos como essas pessoas, esses andarilhos aí sem destino, sem interesse, sem querer ter uma imagem, uma postura correta perante a sociedade. Vamos falar da música de hoje, então, The Logical Song, né? A música, a canção lógica. Sendo uma banda inglesa e progressiva, a música ser lógica faz muito sentido, mas ela é uma crítica num viés meio Pink Floyd, né? Aquela coisa do Another Brick in the Wall, a ideia de criticar o sistema de aprendizado, sistema escolar. Essa birra entre os músicos e o sistema escolar sempre existiu, né? Assim, em qualquer lugar do mundo, mas quando se trata do sistema escolar inglês e a repressão que os alunos sofriam, principalmente nos anos 60 e 70, nasceram muitas canções falando sobre esse assunto, né? E o Logical Song não é diferente. Vamos pro verso 1, então. Então, aqui ele pinta uma pintura bem de Disney, né? Ele já começa com um cinismo, talvez, né? Quando eu era jovem, parecia que a vida era tão maravilhosa, ela era um milagre, ela era bela, ela era mágica. Então, tá vendo, né? Ele tá pintando essa pintura completamente fantasiosa, ou não, né? Porque aí o próprio vocalista, ele retrata, eu não sei se foi o vocalista ou se foi o guitarrista, mas um dos dois que escreveu essa letra, e é uma letra autobiográfica, ele diz que ele assistia vídeos aí, vídeos caseiros, né? Em fita, né? Em 8 milímetros lá na época dos anos 70, ou até antes, sobre ele se reassistindo quando jovem, e ele via um sorriso, um lado meio mágico no seu olhar, assim, porque ele era uma criança muito jovial. Então, é interessante. Ele quis retratar isso na música, claro que exagerando, né? Dizendo que o mundo era um lugar mágico, representando aí a inocência que ele tinha quando ele era mais jovem, né? And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. Então, aqui sim vira Disney, né? E todos os pássaros nas árvores, bem, eles estavam cantando tão felizmente, né? Estavam tão felizes cantarolando, joyfully, cheios de alegria, né? Joyfully, então essa aqui dá pra traduzir literalmente, né? Ser cheio de alegria, ser alegre, é joyfully, né? Cheio de alegria. Então, tem joyful, joyfully, cheio de alegria, playfully, cheio de vontade, né? O playfully é aquela pessoa que tem vontade de brincar, então cheio de ação, né? O play é a ação, é o brincar, é a ideia de se mexer, se movimentar. Então, eles estavam cheio de vontade, cheio de vigor, né? Watching me. Então, eles estavam me observando. Então, aí os passarinhos estavam me observando, que nem aquelas... É na Branca de Neve, eu acho, que ela entra na floresta e todos os pássaros estão cantarolando e observando ela. Eu acho que é, né? É um desses clássicos desenhos da Disney, faz muitos anos que eu já vi. Mas, então, é que ele tá retratando essa ideia bem de Disney, bem fantasiosa, bem de filme, bem de cinema mesmo, pra mostrar que a vida dele realmente, talvez fosse, né? Fosse tão mágica que ele se sentia meio que uma figura de desenho, assim, né? De tão jovial, né? De tão feliz que ele tava com a situação que ele se encontrava como criança. E aí, como a gente não pode ser jovens pra sempre, né? E viver nessa fantasia pra sempre, tudo tem uma virada, né? E essa letra não é diferente. E aí eles me mandaram para longe, send me away, to teach me how to be sensible, como ter sensibilidade, logical, ter uma lógica, responsible and practical. Então, ser responsável e ser prático. Ou seja, mandaram ele embora, e aqui o autor retrata que ele foi mandado pro internato, né? E aí ele entrou quase que numa vida militar, né? Ou seja, mais ou menos a ideia do The Wall, que é ele foi mandado pra uma fábrica de pessoas, né? Então, ali os pensamentos joviais que ele tinha de felicidade e mágica foram substituídos por sensibilidade, lógica, responsabilidade e praticidade, né? Então, ele foi aí enquadrado, informado em como ser um ser humano útil para a sociedade, né? O que não tem nada de errado com isso, é até um viés nobre, mas nessa época, principalmente, era muito forçado, né? Então, até hoje é meio que isso, né? A gente pode ver aí mais a fundo, quando a gente analisar essa letra, que dá pra fazer uma analogia perfeita com os dias de hoje, né? Onde tem uma certa forma de se pensar, e todos aqueles que não pensam dessa forma, acabam estando errados, né? Estão do outro lado, então eles não são lógicos, sensíveis, práticos e responsáveis. Então, essa música escrita aqui em que é? 78, 79? Ela ainda é atual, né? And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual and cynical. E aí, eles me mostraram um mundo onde eu poderia ser confiável, eu poderia ser clínico, eu poderia ser intelectual e eu poderia ser cínico. Então, tu já vê que toda aquela mágica que ele cantou no início da música, ela já foi substituída por termos adultos, né? E aí, o adulto que já perdeu a mágica da infância e da adolescência, ele é muito mais clínico, ele é muito mais confiável, né? Porque ele é uma pessoa que tu tem que depender dela, né? Pra realizar certas atitudes e certas ações. E ele é muito mais cínico, né? Então, a sua intelectualidade, quanto mais intelectualizado ele fica, mais cínico ele fica e não consegue observar as coisas mais belas do mundo com uma certa inocência. Então, quando ele foi mandado pra esse internato, talvez ele observou e presenciou realidades aí que mudaram o jeito dele de ver o mundo, né? Então, fantástica essa letra, né? Esses caras nos anos 70 tinham cada poesia e não chega a ser nem poesia, né? É mais do que isso, assim, é uma reflexão. Eles usavam músicas boas com melodias cativantes e uma letra muito reflexiva pra passar uma mensagem inteligente. E as pessoas ainda chamavam os músicos de vagabundos, né? Então, é muito incrível, né? Como as coisas são, né? Mas isso sempre aconteceu e hoje em dia não é diferente, né? Rotular, taxar uma pessoa sem conhecer o outro lado, né? Simplesmente acabar com a discussão, rotulando, categorizando as pessoas sem tentar entender o que motiva elas a ser quem elas são. Muito incrível. E a gente vai pro refrão onde ele diz Então, existem momentos quando todo mundo está dormindo, né? O mundo, o planeta, as questões que são muito profundas, são muito internas, né? Internalizadas, run to deep, né? Quando essas questões são realmente profundas. Então, essas questões são profundas demais para um homem tão simples. Olha só, né? Uma pessoa que escreve uma poesia dessa não é nada simplório, mas ele não se acha, né? Ele escreve uma letra dizendo, eu sou simples demais para entender como o mundo funciona. E aí ele escreve uma baita poesia dessa, né? Curioso. E é impressionante essa dualidade, né? Mas essa é a marca de um grande compositor. E a ideia do mundo estar dormindo é justamente essa, né? As pessoas procurarem a resposta mais fácil, a resposta mais simples, ao invés de ir a fundo nas questões. Então, ele já está dizendo, ele mesmo já está se questionando sobre isso, né? E ele não entende como isso funciona. Então, talvez é a ideia de acordar, né? Pode ser uma análise mais rasa, que quando ele estava no internato, todo mundo ia dormir e ele continuava raciocinando, refletindo sobre a sua situação. Mas eu acho que aqui tem uma ideia mais profunda, quase que um Matrix, né? O mundo inteiro ainda está dormindo e as questões são profundas demais para um homem comum, para um homem simples poder investigar, né? Porque o mundo inteiro ainda está dormindo e parece que ele aqui teve um sinal, uma fagulha de despertar. E para ele é muito difícil lidar com isso quando o mundo inteiro ainda está dormindo. E aí a gente entra no ponto principal do som, que ele manda uma mensagem fantástica. Won't you please, please tell me what I've learned, I know it sounds absurd, please tell me who I am. E aí ele dá um gritaço, né? Who I am. Então, por favor, me diga o que eu aprendi. Eu sei que parece absurdo, mas por favor, me diga quem eu sou. Aqui ele mata tudo, né? Ele dá aí um tapa na cara de uma sociedade de 1970, final dos anos 70, mas se aplicaria muito bem hoje em dia, né? Me diga o que eu aprendi. Porque talvez o sistema que está botando na cabeça dele todas essas ideias não é o melhor, né? Não é o ideal. E como ele já falou ali que ele está acordando em meio a um mundo que dorme, ele está dizendo, ah, essas ideias que vocês estão enfiando na minha cabeça, talvez elas não são as melhores, né? Ela parece absurdo o que eu estou falando, mas me diga quem eu sou. Porque ele está tão confuso com as ideias que estão pregando aí na mídia e todo o resto, né? Que a gente sabe bem o que está acontecendo hoje em dia. Dá para fazer uma analogia perfeita com os dias atuais, mas ele está dizendo, né? Me diz o que eu aprendi. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Quem eu sou? Quem eu devo ser perante a essas ideias que vocês estão tentando passar para mim, né? E aí ele, como está se perguntando, já é um cara que acordou, né? E sem a conotação woke que tem hoje em dia, né? Que se dizem os acordados, mas na verdade estão sendo manipulados por ideologias, tanto quanto esse cara já estava percebendo em 1979. E ele está dizendo, né? Me diz quem eu sou. E a gente mostra também essa dependência que muitas pessoas têm de não querer ir contra o sistema, né? Então, qualquer ideologia que esteja em vigor no momento, as pessoas ou a maioria delas vão seguir justamente para não se destacarem do resto, né? Ninguém quer ser a pessoa que se destaca, né? Ninguém quer ser a pessoa que vão apontar o dedo e julgar. Então, ele diz, me diga quem eu sou, porque eu posso ser igual a todo mundo. Então, poxa vida. Letra fantástica escrita em 1979. É por isso que eu amo essa década, né? 79 ainda não é 80, então eu ainda considero 70 a minha década favorita. E letras como essa provam esse ponto com louvor, né? E aí no verso 2 ele diz, I said, watch what you say or they'll be calling you a radical, a liberal fanatical criminal. E eu disse, cuidado com o que você diz ou eles vão te chamar de radical, um liberal, um fanático e um criminoso. E aqui é uma analogia perfeita com os dias de hoje, né? E olha só como é irônico isso, né? Em 1979, ser chamado de liberal era algo terrível, né? Então, aí os conservadores estavam no poder e aí vem uma ironia também com o que eu amo, né? Os conservadores odiavam os roqueiros, né? Porque os roqueiros representavam a liberdade. Os roqueiros eram os liberais, né? E hoje em dia é o contrário, né? Os liberais estão no poder e se tu faz alguma coisa que sai contra a ideologia deles, tu é chamado de conservador. Então, a gente vê que essa virada, essa circularidade, né? Esse ciclo vai se repetindo durante a história e ele nunca se acaba. Então, aqui também é muito interessante, né? Por que você não escreve o seu nome? Não dá uma assinada aqui, né? Nós gostaríamos que você se sinta aceito ou aceitável, respeitável, apresentável, né? Com uma boa presença, com uma boa apresentação, a vegetable, né? Um vegetal. Então, essa ideia de que tu escreveu o teu nome, tu vai estar assinando, tu vai estar fazendo parte desse grupo, qualquer que seja, né? Nesse caso aqui é uma crítica ao sistema escolar de inglês de 1980, né? 1970. Mas ele está dizendo, né? Se você assinar o seu nome, nós vamos fazer com que você se sinta aceito, respeitável, apresentável e um vegetal. E aí ele termina com um vegetal, que é justamente para dizer, né? Quando tu preencher todos esses itens dessa lista, tu vai ser nada mais que um vegetal. Tua alma vai estar morta, né? O estado vegetativo. Tu vai ser só mais um, vivendo essa vida sem pensar. Então, tu vai ser tomado pela massa, pelo grupo e tu vai fazer uma parte respeitável da sociedade. Então, poxa vida, crítica fantástica. Há uma ideia que é universal e atemporal, né? Essa letra escrita em 79 pode ser aplicada hoje em dia perfeitamente e vai conseguir ser aplicada no futuro. E não importa a década, aí eu acho que ainda vai existir coisas que a gente possa comparar com essa letra. Então, fantástico, belo trabalho e agradeço a todos que pediram essa música. E quando ele diz take, 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 né? Pegue, né? Pegue é uma ideia de aceitar, tipo, é quase que seja, tipo assim, aceita. Tipo, vem pra cá, entra no nosso mundo, né? Deixa, larga aí essas tuas ideias liberais, né? Pra 1970 e entra aqui pro nosso mundo e seja uma pessoa respeitável. Então, muito interessante essa letra. E aí o refrão se repete, né? E quando ele clama por dizer pra ele quem ele é, que é o grito que ele dá na música, né? Talvez o grito mais intenso que tem na música é o do refrão, quando ele diz who I am, né? Me diga quem eu sou. E aí ele tá dizendo, né? Ele conformando com todas essas ideologias, ele acabou perdendo aquela criança esperançosa e cheia de felicidade que ele era no início da música, né? Só que agora ele tá dizendo, tá, eu perdi tudo quem eu era? Então agora me diz quem eu sou, né? Vocês me moldaram nesse ser aqui, mas quem é esse ser? Quem sou eu? Vocês agora é o trabalho de vocês me dizerem, né? Eu já me conformei a tudo que me forçaram, mas agora é o trabalho de vocês me dizerem quem eu sou realmente. Poxa vida, baita reflexão, né? E aí a música termina também de uma forma muito interessante, né? Cheia de barulhinhos e tecladinhos. A música já fica mais digitalizada. E aí ele diz, né? Because I was feeling so illogical. Digital. Yeah, one, two, three, five, oh. It's getting unbelievable. Bloody marvelous. Então é muito interessante, né? E aqui, claro, né? Bloody marvelous é muito inglês. Mas ele termina a música já com esses tons digitalizados. O teclado já tá mais presente, né? Ele diz, eu estava me sentindo tão ilógico, né? Eu tava ficando sem lógica digital, né? One, two, three, five. Aqui eu não sei se essa progressão tem alguma coisa a ver com algum estilo progressivo de música ou alguma coisa de código de computador, né? Mas ele diz um, dois, três, cinco. Então ele pula o quatro. Não sei se é algum tipo de progressão que exista. Não sei se é um tempo musical, mas eu acho que não. Então deve ter alguma conotação aqui também de propósito. Ou só a ideia de pular o quatro pra dizer que ele é ilógico, né? Cortar um número da sequência pode ser também, né? Dendo que ele tá meio que quebrando a máquina. E aí ele diz, it's getting unbelievable. Bloody marvelous. Então tá ficando inacreditável. Fantástico, né? Mas o Bloody marvelous é um jeito em inglês de ser sarcástico, né? Bloody marvelous é tipo assim, que maravilha que tá isso aqui, né? Então ele tá realmente retratando aí. Ele começa a música dizendo que ele tava cercado por pássaros e natureza e ele termina totalmente digital, digitalizado, dizendo que ele era uma pessoa ilógica. E agora que ele foi consumido aí pelo sistema e foi maleado, né? Foi moldado, entrou na forma e foi moldado num ser útil à sociedade. Ele tá dizendo, agora sim, tá fantástico, né? Bloody marvelous. Então, né? Tá uma maravilha isso aqui. Como é bom fazer parte do grupo, né? Essa música, ela apresenta um contraste muito interessante porque ao mesmo tempo que tu pode ser um membro produtivo pra sociedade, tu também pode se inspirar na rebeldia desses roqueiros aí que produziram música que a gente gosta demais. Então é muito interessante esse contraste. A gente vê que hoje em dia, assim como em 1979, existe uma parcela da população aí que quer enquadrar as pessoas e existe esse interesse em moldar um certo tipo de pessoa e renegar ideias contrárias. E eu acho que isso aí sempre leva a problemas. Mas uma pessoa que sabe ser produtiva e ser liberal, no sentido real da palavra, né? Ser livre, ser liberal, ser livre com inteligência, a pessoa sabe filtrar aquilo que é bom e que é ruim sem precisar ser moldado num cidadão exemplar. Então essa foi do Logical Song, do Supertramp. Obrigado por pedirem essa música. Tem uma interpretação melhor desse som? Deixem embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pra um próximo episódio? Deixem embaixo também. Meu nome é Eduardo e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho